Cê é louco hein cachorreira, esse é o Rayone Exclusividade, o top do Piauí, que é uma produção de verdade, a insegurância. Rayone Exclusividade Alô Henrique, eu tô com duas amigas, cadê Piu e o UDF, queremos fazer hoje a chamar o Piu e o UDF, nessa resenha maluca. Alô Henrique, eu tô com duas amigas, cadê Piu e o UDF, queremos fazer hoje a chamar o Piu e o UDF, nessa resenha maluca. Alô Henrique, eu tô com duas amigas. Alô Henrique, eu tô com duas amigas. Alô Henrique, eu tô com duas amigas, cadê Piu e o UDF, queremos fazer hoje a chamar o Piu e o UDF, nessa resenha maluca. Alô Henrique, eu tô com duas amigas. 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 Rayone Exclusividade, sucesso em todo Brasil. A CIDADE NO BRASIL